É 28, é 28, agora é, todo mundo é 28, porque o povo leva a fé É 28, é 28, agora é, todo mundo é 28, porque o povo leva a fé Em todo canto que eu passo, em todo canto se vê A cidade é 28, faz a cidade crescer Por isso meus amigos, veja a Maria Aronso Pretomina aqui Ontem do lado da batata, fizeram uma batatinha de gente Pouquinhas mulheres, as mulheres brasileiras aqui estão E as que não defendem Aqui olha, aqui são as verdadeiras mulheres As mãe de família, a juventude Aqui estão vocês, que representam o povo brasileiro Quando vai da batata, ontem tiveram As que tem esse rei As que vive com o horário As que tem essa situação ao senhor Lula